É isso aí gente, eu sou o Luciano e eu sou o Vanderlei. Vamos interpretar uma música, o nome da música é o título Falsidade, do meu amigo Daniel e para a composição também um pouco minha também. Menina, você chorou em meus braços que muito me amavam Para mim você sempre dizia que de mim você nunca deixava Mas o seu amor não era sério, seu amor era amor pedido Você dizia que me adorava, mas era somente pra brincar comigo Você dizia que me adorava, mas era somente pra brincar comigo O seu coração é de pedra, suas juras é só falsidade Entre abraços, suspiros e beijos, você me deixou com infelicidade Entre abraços, suspiros e beijos, você me deixou com infelicidade É isso aí menina, você jurou falso demais Menina, você chorou em meus braços que muito me amavam Para mim você sempre dizia que de mim você nunca deixava Mas o seu amor não era sério, seu amor era amor pedido Você dizia que me adorava, mas era somente pra brincar comigo Você dizia que me adorava, mas era somente pra brincar comigo O seu coração é de pedra, suas juras é só falsidade Entre abraços, suspiros e beijos, você me deixou com infelicidade Entre abraços, suspiros e beijos, você me deixou com infelicidade É isso aí gente, obrigado e veja mais vídeo nosso aí, viu? Valeu!